Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishonen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o futuro em Black Clover. Bem, um futuro um pouco distante, onde os magos sobreviveram a essa grande batalha contra o rei dos demônios. Um futuro onde agora os nossos protagonistas vão poder se tornar capitão do seu próprio esquadrão. A gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje, então hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se o gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui, e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera então, o que realmente vai acontecer no futuro de Black Clover? Será que os nossos atuais protagonistas, os magos que estão enfrentando um grande perigo neste momento, mesmo sendo muito jovens, eles logo vão se tornar capitães de esquadrão? Será que eles irão estar à frente de um esquadrão, protegendo e também ajudando alguns magos a se tornarem mais poderosos e também cumprir os seus próprios sonhos e objetivos? Bem, a gente sabe que todos os magos que estão agora nessa grande batalha, todos os companheiros de Asta, já estão a nível de se tornar capitão de esquadrão. Eles têm muito poder, por mais que eles não tenham muita experiência, o que é realmente muito importante, é necessário ter experiência pra liderar um esquadrão. Eles têm que saber como o esquadrão realmente age, e também como tomar boas decisões, afinal, a sua decisão vai estar afetando todo o grupo, que consequentemente também afeta todo o reino de Clover. Ou seja, mesmo você, como capitão de esquadrão, seguindo ordens do rei mago, todas as suas decisões também vão acabar afetando o reino inteiro. Ou seja, ser capitão de esquadrão significa muito, e é por isso que esses magos são selecionados, são magos de confiança do rei mago. Atualmente, o Julius Nova Cronos, que formou a organização atual dos capitães do reino de Clover. Vale lembrar que alguns magos são capitão de esquadrão há muito tempo. Afinal, a gente viu que, por exemplo, o Jack, o Fuego Leon e o Nozel, eles já eram capitães até mesmo antes de Julius Nova Cronos ter se tornado o rei mago do reino de Clover. Eles já eram capitães no mesmo período que ele era um capitão. E então, algum tempo depois, alguns anos depois, Julius Nova Cronos foi quem se sobressaiu e acabou se tornando o rei mago. E depois disso, muitos acreditam que, possivelmente, o próximo seria o William Vengeance. Mas a gente sabe que, então, o Nozel e também o Fuego Leon são muito mais experientes que ele. Indo além, agora a gente se pergunta quem serão os próximos capitães do reino de Clover. Muita gente questiona se, basicamente, o Asta vai herdar o posto de capitão do Yami, o Yuno do William, a Noelle do seu irmão, o Nozel. E, olha, isso pode não acontecer, afinal, a gente sabe que novos esquadrões podem surgir no reino de Clover. Novos esquadrões podem surgir a pedido do rei mago ou ao pedido do próprio mago para o rei mago. A gente viu que o Yami, por exemplo, ele quis criar o seu esquadrão. Ele quis criar um esquadrão para os magos que, geralmente, não seriam escolhidos pelos outros esquadrões. Um mago que não mostraria tanto potencial, mas que o Yami acredita que, sim, eles podem elevar o seu poder. E, pelo Yami acreditar em todos eles, a gente viu que, atualmente, os touros superaram qualquer esquadrão. Superaram o Alvorecer e todos os outros, conseguindo ter muito mais poder, muito mais habilidade e um melhor trabalho em equipe. Afinal, todos eles se consideram uma família. E, então, sim, pode ser que os esquadrões não deixem de existir e que os magos criem seus próprios esquadrões. E, então, a gente vai falar sobre alguns magos que têm, sim, o nível de ter o seu próprio esquadrão no reino de Clover. Em primeiro lugar, vamos falar do Léo. Isso porque o Léo seria um dos poucos casos que ele poderia simplesmente herdar o esquadrão. Ele poderia ser o próximo capitão. E, isso porque ele já está buscando por isso. Ele não quer liderar qualquer esquadrão no reino de Clover. Ele também não tem o objetivo de ter o seu próprio esquadrão. O que ele já demonstrou querer é conseguir superar o seu irmão. É conseguir superar o foego leão. E, então, o Léo, sim, ele ficaria com os leões carmezins. Ele ficaria no mesmo esquadrão, herdando o legado do seu irmão. Porém, no esquadrão do Nozel, por exemplo, possivelmente um dos outros irmãos do Noel acabaria liderando o esquadrão, caso o Nozel deixasse o seu posto, caso ele não fosse mais ser o capitão. É mais provável que a Noel acabe criando o seu próprio esquadrão, ou se tornando uma guia dentro de um esquadrão. Afinal, a gente sabe que, por mais que seja definido que os esquadrões geralmente têm um vice-capitão, pode ser que algum esquadrão decida simplesmente criar sub-esquadrões dentro do seu esquadrão. Seria o mais provável de acontecer, por exemplo, com o esquadrão do Yami, onde vários e vários magos se sobressaem em poder. Diferente do esquadrão de William Vengeance, por exemplo, onde o Yuno se sobressaiu e acabou ultrapassando o poder de todo mundo, os membros dos touros têm o seu poder muito semelhante. Apenas o Asta conseguiu superar todo mundo porque ele tem a anti-magia. Ele tem um poder que anula completamente qualquer poder mágico, então ele não conta muito. Porém, todos eles têm um nível de poder semelhante porque todo mundo se esforçou, todo mundo chegou ao seu limite. E eles sim estariam aptos para treinar novos recrutas, caso não tenham interesse em ter o seu próprio esquadrão, ou caso, obviamente, o número de esquadrão seja limitado. O Rei Mago não vai ficar criando vários e vários esquadrões. Porém, a gente sabe que o Asta sim teria poder e potencial para liderar um esquadrão no Reino de Clover, principalmente ele. Afinal, a gente sabe que o Asta, ele é um grande líder, mesmo que não seja de propósito. A gente vê que vários e vários magos, simplesmente por estarem na presença do Asta, eles querem ficar mais poderosos, eles querem aumentar o seu nível de poder. Tudo isso porque o Asta, por mais que não tenha magia, inicialmente, por mais que ele não tenha tido nenhum poder mágico, ele sempre treinou, ele sempre se esforçava, ele se esforçava mais do que todo mundo. E isso fazia com que todos se esforçassem. Não só isso também, como o Asta era alguém que se surpreendia muito com as habilidades de todos os seus companheiros. Ele sempre valoriza os poderes de todo mundo e o esforço de todos eles. E por este motivo, todos ainda querem se esforçar cada vez mais para surpreender o Asta e para se surpreender, porque eles passam a acreditar mais no seu próprio potencial. Dessa forma, então, o Asta automaticamente se tornaria um ótimo líder. Afinal, ele guiaria todo o seu esquadrão para se tornar muito mais poderoso. Afinal, a gente viu que o esquadrão do Yami sempre foi muito forte por causa do Yami. Porém, quando o Asta chegou, o nível do poder de todo mundo aumentou muito. Todos até mesmo se surpreenderam. Afinal, com a chegada do Asta, com a chegada do garoto da anti-magia, o esquadrão do Yami foi capaz de se equiparar com o esquadrão do William Vengeance, o que deixou todo o reino de Clover surpreso. Também é muito óbvio que o Yuno, caso ele acabe não tomando o lugar do William Vengeance como capitão, que é algo que o Yuno já mostrou que ele deseja fazer, ele poderia sim ter o seu próprio esquadrão de cavaleiros mágicos. Funcionaria um pouco mais diferente do Asta. Afinal, basicamente, o Yuno, como o Langris mesmo falou, ele acaba motivando os outros magos mais pela competitividade. Todos eles querem se esforçar pra não ficar pra trás, porque sabem que o Yuno iria tratá-los mal se eles não fossem tão fortes quanto ele. Então, basicamente, todo mundo quer se esforçar pra estar no mesmo nível de poder que o Yuno. E isso também acabaria motivando os membros do seu esquadrão. Não exatamente como o Asta faz, como eu disse. O modo do Asta parece ser mais efetivo, porque nenhum deles está preocupado em competir entre si. Tudo que eles querem é ter mais poder pra proteger os seus companheiros, pra proteger os seus amigos e saber que todos eles vão lutar juntos pra que tudo dê certo no final. Mas sim, o Yuno também tem poder o suficiente pra ser um capitão, caso ele decida permanecer no reino de Clover. Afinal, não podemos esquecer que o Yuno, ele é o príncipe do reino de espades, e ele agora pode decidir voltar pra liderar o seu reino. Afinal, como a gente sabe, com todos os acontecimentos recentes com a grande batalha, o reino de espades não tem mais um rei. O Dante, junto a Triad, acabou completamente com a realeza do reino de espades, e dessa forma, o Yuno se tornou o último descendente da realeza, e todos acreditam na força do Yuno. Inclusive, todos já esperavam que ele fosse salvar o reino, o que realmente acabou acontecendo, afinal a gente viu que ele foi quem venceu um dos líderes da Triad, e isso impressionou e também deixou muito felizes os magos da resistência. Ou seja, Yuno tem potencial sim pra se tornar um capitão, caso ele não decida permanecer no reino de espades como rei. Mas no geral, os magos mais prováveis de se tornarem capitães de esquadrão, pelo menos neste momento, são o Yuno, o Asta e a Noelle, sim, os três protagonistas. Todos atingiram um grande nível de poder, principalmente a Noelle, mesmo sem ter a Ondine em seu lado, ela tem muito poder mágico, e ela também domina muito bem a magia que foi ensinada pelos elfos, e a magia verdadeira, tendo então um grande nível de poder. Além de Noelle, agora também está se tornando muito mais sincera, e isso faz com que ela motive muitas pessoas, assim como a gente viu que ela motivou muito a Lloropédica e também a Mimosa. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, quais são os magos do reino de Clover que vocês querem ver, se tornando o capitão do seu próprio esquadrão, e como seria se eles criassem um esquadrão novo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração e que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!